Vamos entender de uma vez por todas todos os cursos que estão envolvidos em um consórcio. Olá pessoal, meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais e no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente os quatro cursos que estão envolvidos aí em uma carta de consórcio, que é o fundo comum, o fundo de reserva, a taxa de administração e os seguros. Vamos lá? Quando você contrata um consórcio, esses quatro cursos vão vir em todas as suas parcelas. Então se você pegar um dos seus boletos de cobrança e começar a ler eles, vai estar lá indicado esses quatro valores. Então vamos entender o que significa cada um deles. O primeiro e mais importante é o fundo comum. O que é o fundo comum? Na verdade ele é o próprio crédito que você está contratando. Então, por exemplo, se você fez uma carta de crédito de 200 mil reais para comprar um imóvel, o seu fundo comum vale quanto? É exatamente esse mesmo valor, 200 mil reais. É esse o valor que você vai pagar parceladamente aí no passar dos anos para você ser contemplado e poder de fato adquirir aquele bem que você está buscando. E, obviamente, como ele é o crédito que você está contratando de fato, na verdade, grande parte da parcela que você vai pagar é composta de fundo comum. Os outros três valores são valores acessórios bem pequenos em relação ao fundo comum. E ele é o grande gasto que você tem, que é de fato o bem que você está lhe contribuindo para, em algum momento, adquirir ele. Então, apenas continuando naquele exemplo que eu dei, numa carta de crédito de 200 mil reais, imagina que você contrate 200 mil reais dividido, por exemplo, em 100 parcelas. Então, todo mês você vai pagar quanto relativo ao fundo comum? 200 mil dividido por 100 vai pagar 2 mil reais todo mês relativo ao fundo comum. O segundo valor que você vai pagar é a taxa de administração. E nada mais é que a rentabilidade que a própria empresa, que é a administradora do consórcio, cobra para prestar esse serviço para você. Então, é esse o valor que ela vai pagar os próprios funcionários, que ela vai pagar a estrutura, que ela vai pagar a análise de crédito dos consorciados, os sistemas informatizados. Tudo isso vai estar embutido na taxa de administração. E a taxa de administração, ela normalmente é cobrada como um percentual em cima do fundo comum. Ou seja, no valor do crédito que você está contratando. Normalmente, ela é expressa em percentual. Então, uma taxa de administração de 10%, de 15%, de 20%. Sempre esse valor relativo ao crédito que você contratou. Então, por exemplo, se você contratar uma carta de 200 mil reais, e a taxa de administração da sua administradora, o 10%, no total do seu consórcio, você vai pagar 20 mil reais de taxa de administração. Que é 10% de 200 mil. E um ponto aqui que eu acho que é barato ressaltar, é que é muito difícil a gente falar quanto que é uma taxa de administração alta ou baixa. Porque esse valor está atrelado a vários fatores do seu consórcio específico. Então, por exemplo, um consórcio de veículo, normalmente, tem uma taxa de administração um pouco maior do que o de imóveis, justamente por ele ser um pouco mais arriscado. O consórcio de serviço também é mais arriscado ainda, então ele tem uma taxa de administração maior. E, normalmente, quanto maior o prazo do seu consórcio, maior é a taxa de administração. Justamente porque vai ter, de fato, um trabalho maior por parte da administradora para gerir o seu consórcio, e também existe um risco maior no vídeo dessa operação. Porque quanto mais tempo você está pagando, existe, para a empresa, um risco maior daquele cliente, em algum momento, parar de pagar e ter ali um inadimplemento. Um outro assunto que é muito importante trazer é que no consórcio não há cobrança de juros. Se você já assistiu nos últimos vídeos que eu já publiquei aqui no canal, você vai saber já um pouco mais sobre isso. Mas, no consórcio, não existe a cobrança de juros semelhante ao empréstimo ou ao financiamento. Então, na verdade, você deixa de pagar a taxa de juros e você paga apenas a taxa de administração. E, para grande parte dos casos, a taxa de administração acaba sendo menor do que a taxa de juros, justamente porque ela é cobrada uma vez só. Então, por exemplo, uma taxa de financiamento de empréstimo de 10% ao ano e um consórcio cobrando uma taxa de administração de 20%, apesar de 20% ser maior do que 10%, a taxa de administração do consórcio é cobrada uma vez só. Você vai pagar apenas uma vez aqueles 20%. Enquanto uma taxa de financiamento de 10%, ela é 10% ao ano. Se você for, então, demorar, por exemplo, 30 anos para quitar o seu financiamento imobiliário, aquela taxa de juros de 10% ao ano vai incidir ano após ano após ano. Então, no final, a taxa de administração do consórcio é normalmente bem inferior ao valor que está sendo cobrado de juros no financiamento. No financiamento, é muito comum, no total das parceiras que você paga, por conta da questão dos juros compostos e esses juros que vai se arrastando no passar dos anos, que você pague duas vezes e meia, três vezes o valor daquele bem que você está querendo comprar. Enquanto no consórcio, você está aumentando 10%, 15%, 20% em valor em relação ao valor do bem original. Então, vamos agora já para o terceiro custo que vai estar envolvido na sua operação do consórcio, porque eu já falei muito aí da taxa de administração. Agora, a gente vai falar do fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Na verdade, ele é um valor que ele complementa o seu fundo comum. Ele é um valor cobrado pela administradora para proteger o grupo de consorciados de eventuais inadimplementos, ou seja, de alguns calotes que, invariavelmente, algum dos consorciados vai acabar dando. O fundo de reserva, então, nada mais é do que uma reserva de emergência que fica guardada no caixa do grupo de consórcio separado, apenas para cobrir eventuais emergências que venham a acontecer aí durante o consórcio. Ele é um dinheiro extra que fica guardado justamente para permitir as contemplações dos consorciados, mesmo no caso de haver ali alguns daqueles consorciados que não estejam pagando o seu consórcio. A primeira coisa que é importante lembrar do fundo de reserva é de que, em última instância, ele acaba sendo um custo envolvido na sua operação. Então, quando você for comparar diferentes administradoras, você não deve apenas comparar a taxa de administração de uma com a outra. Você tem que sempre somar a taxa de administração com a taxa do fundo de reserva. Inclusive, porque tem algumas administradoras que nem chegam a cobrar a taxa de reserva, e normalmente elas cobram um valor um pouquinho maior na taxa de administração. Então, por exemplo, se você tem aí uma administradora cobrando 15% de taxa de administração e zero de reserva, qual o custo total? 15. Se você tem outra que cobra 14% de administração, a princípio ela parece ser mais barata, 14% é menor do que 15%. Mas se ela vem e cobra 2% de taxa do fundo de reserva, na verdade, o total é 16%. Então, ela acaba sendo um pouco mais cara do que essa aqui. Então, você sempre, na hora de comparar custos, você sempre tem que somar a taxa de administração com o fundo de reserva. Mas, como regra geral, o valor do fundo de reserva, normalmente ele é bem pequeno. Coisa aí de 0,5%, 1%, no máximo 2%. Esse dinheiro não vai para a administradora. Ele é um dinheiro dos próprios consorciados. Ou seja, no final do grupo de consórcio, se esse valor não precisou ser utilizado e sobrou esse fundo de reserva no grupo, esse dinheiro vai ser redistribuído perante todos os consorciados. Inclusive, é muito comum quem entra em um grupo de consórcio, acaba quitando, comprando o próprio imóvel, acaba, saiu já do consórcio, esquece desse valor. E aí, depois de 2, 3, 4, 5 anos, o consórcio acaba pagando, depositando direto na conta bancária da pessoa um valor. A pessoa vê no extrato bancário, nossa, não tem a menor ideia do que é isso. Na verdade, é esse dinheiro do fundo de reserva que está sendo devolvido para o consorciado porque o fundo não precisou usar todo aquele valor. Ou seja, foi um grupo bom, um grupo que grande parte dos consorciados continuaram pagando, não teve tantas emergências, e aquele valor, então, ele continua a ser o seu. Só que ele vai ser devolvido no final do consórcio caso aquele dinheiro sobre. E, pessoal, o quarto e último custo envolvido em uma operação com um consórcio é o seguro. E o nome dele é o seguro de morte e invalidez. O que significa isso? De uma forma muito resumida, é um seguro de vida que é feito aí em nome do próprio consorciado. Se o consorciado acontece em alguma catástrofe, e ele vem ou a morrer, ou ele vem a ficar com uma invalidez permanente e possibilite ele a continuar trabalhando e obtendo renda, ele não tem que se preocupar porque o consórcio vai ser integralmente pago pela própria seguradora. O seguro também é um pequeno percentual em relação à sua carta de crédito e ele é pago diretamente para a seguradora. Ou seja, quando você paga o seu boleto do seu consórcio, esse dinheiro não vai diretamente para a administradora. A administradora apenas recolhe e repassa diretamente esse dinheiro para a seguradora. Isso, inclusive, era um problema no passado, passando muito distante, várias décadas atrás, não existia uma regulamentação muito forte e era relativamente comum administradoras pequenas, de má fé, pegavam o dinheiro desse seguro e nunca contratavam o seguro de fato. Hoje, o Banco Central fiscaliza todas as administradores de consórcio para garantir o valor que você está pagando relativo ao seguro, ele é, de fato, repassado para a seguradora e para que exista uma seguradora por trás dando essa segurança para o consorciado e para o seu próprio grupo. Porque se alguém vem a falecimento ou vem a ficar com a invalidez permanente e não pode mais trabalhar, ele poderia colocar em risco a própria saúde financeira do grupo. E com o seguro isso não acontece. A seguradora entra, atua e quita aquela dívida. E apenas um detalhe sobre o seguro é que ele se aplica em todas as situações. Mesmo se você ainda não tenha sido contemplado ou se você já tiver sido contemplado, independente do caso, você ainda tiver parcelas do seu consórcio em aberto e vier acontecer ou óbito ou a invalidez permanente, a seguradora vai quitar toda a sua dívida restante. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que agora, depois de ter assistido ele, você consiga entender exatamente cada um dos quatro cursos envolvidos no seu consórcio e que quando você receba o seu boleto de cobrança, da sua mensalidade, você vai conseguir entender exatamente o que você está pagando, qual dinheiro é seu, qual dinheiro é da administradora, qual dinheiro é do seguro, o que significa cada uma daquelas cobranças. Se você quiser continuar sabendo mais ainda sobre o consórcio, assista aqui a minha série Guia dos Consórcios, quando eu começo, desde o vídeo mais básico, da explicação mais básica, até estratégias bem avançadas para que você consiga assistir tudo isso e saia entendendo tudo sobre consórcio para que você possa tomar uma decisão economicamente viável e inteligente. E se você quer saber se o consórcio é a melhor solução financeira para a sua realidade, entre em contato aqui embaixo comigo pelo meu WhatsApp, eu vou pessoalmente te responder e a gente vai, junto, encontrar a melhor solução para que você construa o seu patrimônio e tenha a vida que você merece. E, por fim, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve no nosso canal e continue assistindo aqui. E se você tem algumas dúvidas sobre finanças pessoais que você gostaria de ver respondido aqui no nosso canal, entre aqui embaixo, faz um comentário, explica o que você gostaria que fosse resolvido, porque eu estou sempre lendo esses comentários para ter ideias para os meus vídeos futuros. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.